Rafael Aguiar traz as informações do Núcleo de Jornalismo. Rafael, boa tarde. Oi, poxa, boa tarde. O canil de Ribeirão Preto prende traficante na Vila Carvalho. A droga estava escondida no carro do suspeito, que ainda tentou fugir. O cão astro da polícia militar precisou de apenas 15 segundos para encontrar o entorpecente. Brincando, o cachorro vasculhou o carro e achou a droga, que estava escondida embaixo do banco do passageiro. Foram apreendidos pouco mais de 1 quilo e 100 gramas de maconha. A atitude do suspeito chamou a atenção da polícia, que passava pelo bairro. Maurício Tena Anzanello, de 25 anos, ainda tentou fugir, mas foi detido na avenida Tomás Alberto Atli. Efetuamos a abordagem. No momento ele não quis descer do veículo. A hora que desceu, falou que tinha passagem por tráfico. Só que ele não contava que a gente estava com uma ferramenta muito boa, que é o cão astro. Colocamos o astro dentro do carro dele e localizamos a entorpecente. Maurício já tem passagem criminal por tráfico de drogas em Cravinhos e contou à polícia que venderia o entorpecente no município. Ele já estava num ponto considerado como tráfico de drogas. A placa do carro de fora. Então alguma coisa ilícita ele estava fazendo por ali. Então, infelizmente, para ele, ele nos encontrou. Para a nossa equipe, ele disse que entrou para o tráfico há pouco tempo. Eu peguei para vender hoje, para vender isso aí, velho. Você vende há quanto tempo? Pouco tempo. Começou agora? É. Aonde que você vendia sempre? Ô amigo, não tem nada para falar não. Ele fala que está vindo aqui buscar droga diariamente. Então ele vai parar um pouco agora, que vai ficar na cadeia. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.